A TV Brasileira perdeu, nesta semana, um dos grandes humoristas de sua história. Marcos Plonka, o eterno Samuel Blahnstein. Estamos no reino da felicidade. É felicidade demais. É mais felicidade que a baú. Mas um dia, essa felicidade acabou. Foi assim. Chegou a bruxa de Catandu. O que você quer, bruxo balofa? Eu venho receber a juro do seu promissório a vencida, judia trouxa, que você não pagou. Quem mandou você vir receber? F.M.I. Eu não vou pagar. Se você não paga, eu levo embora sua Amazônia. Não, minha Amazônia não. Você não vai pagar? Não. Então, sua filha vai ser estagiária da Bill Clinton. Estagiária do Bill Clinton, não. Eu não fumo charuto. Essa é a cogrão espaca, essa é a Tagonia, filha. A família de Marcos Plonka chegou a São Paulo na década de 1930. Judeus, poloneses, eles vieram para cá fugindo do holocausto e se instalaram na zona leste de São Paulo. Em 1939, Marcos nasceu. Nessa entrevista, a última que Plonka deu em vida, ele fala sobre sua infância no bairro do Tato a Pé. Minha infância foi, antes você perguntou, foi normal. Garoto com os ossos qualquer, morando na rua, jogando bola. Fui mascote do Corinthians. Em 1947, meu pai tinha um armazém na rua Síria, ao lado da rua São Jorge, no Rio Tietê. Naquele tempo dava para usar. Dava para usar. É, o Tietê. E meu pai foi remador do Corinthians. Então, minha infância foi lá, depois de muitos anos, fui embora, para o Bom Retiro. Ainda muito jovem, Plonka estreou na TV Tupi nos anos 50 e participou de momentos históricos da TV brasileira. Nos anos 60, Plonka teve o seu primeiro grande momento com a novela Antônio Maria, escrita e dirigida por Geraldo Vietre, responsável por alguns dos maiores sucessos da emissora. Seu personagem, o Cabo Honório, do Corpo de Bombeiros, se casa com uma empregada doméstica negra, interpretada pela atriz Jacira Silva. A repercussão foi imediata. Eu também amo a Maria Clara. Que importa que ela seja de cor, se a alma dela é branca e pura. É só isso que interessa. Tomara que todos vocês fossem tão felizes como eu sou hoje. O Cabo Honório rendeu grandes homenagens ao ator. Você recebeu um troféu quando você fez aquele papel de bombeiro, não foi? Foi o primeiro título de bombeiro honorário criado pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo. Foi na novela Antônio Maria. Você fazia um cabo de bombeiro e ele era apaixonado pela profissão, pelo bombeiro, né? Ele vivia aqui, ele era um baiano que veio pra ser bombeiro e a grande alma dele era ser bombeiro. E quando terminou a novela, o sucesso foi tanto da novela, aí o Corpo de Bombeiros criou o troféu chamado Bombeiro Honorário. Onde eles me deram um capacete branco. Olha que bacana. De um oficial morto em combate de incêndio. Eu tenho na minha casa o meu maior orgulho, o maior prêmio. Tenho que receber um convívio. Porque não é o que as pessoas votam. Ou um jurado vota, ou um amigo que você tem vota em você. Outro momento marcante foi na novela Nino, o italianinho. Onde seu personagem, Max, protagonizou uma das cenas mais marcantes de sua vida. A cena foi muito engraçada. Eles estão na vila, aquela vila de casa. Engraçada? Foi triste. Na vila, todo mundo se divertindo e tal, todo mundo se divertindo na vila. E aí? De repente, a molecada e o pessoal da vila começam a soltar fogos. Fogos. Porque era a festa de São João, qualquer coisa. Fogos de artifício. Fogos de artifício. E ele tem um ataque. Ele tem um ataque, sabe, para tudo. Ele começa a gritar. Ele deixa ele ser aquele personagem simpático. Ele começa a gritar. E todo mundo abaixa a cabeça, sai, vai embora. Fica o Juca, era assim. Comigo, eu sentado na escada, cabeça abaixo. Aí, senhor Max, olha o que aconteceu com o senhor. E ele começa a contar o que aconteceu. Ele começou a lembrar do campo de concentração. Nossa. E quando ele contava, o Vietri colocou cenas. Você fica emocionado até hoje, né? Ficou assim. Porque ele começou a botar cenas de campo de concentração. Começou a botar cenas. Que as pessoas sendo mortas, sendo aquelas coisas, aquelas valas enormes. E ele contando como é que ele escapou. Que a mãe dele ficou em cima dele, quando os nazistas metralharam. E ele salvou por causa disso. Você lembrou da tua família. Lembrei. E eu me lembro bem que eu olhava para câmeras. Para o pessoal da produção, aquele silêncio todo chorando. Me lembro, ou se fosse agora. Câmeras, tirava o olho do visor, né? Para poder se limpar. E quando acabou a cena, a cena é grande. Com a... Só direta, né? Não tem nada de para, grava, direta. Contando toda essa história. E o Juca era assim do lado chorando também. E quando acabou a cena. Uma das coisas que mais marcou. Todo mundo aplaudindo. Gente que estava no estúdio. Gente que não sei o que. Nossa. Foi um troço. Plonka permaneceu na tupi até ela sair do ar. Ele participou de Drácula, uma história de amor. A última novela produzida pela emissora. O que foi que a senhora disse? Que o senhor vai me carregar nas costas. Nas minhas costas? Nunca! Isso não é hora de brincadeira, senhor morato. Vem cá. Dona Marta. A senhora não está lidando com o moleque. Eu posso ser empregado. Mas sou um homem de muito respeito. E ninguém vai montar no meu cangote. Senhor morato. Isto é uma ordem. Ordem vírgula, dona Marta. E quer saber do mais? A senhora pode ficar com o seu carro. Seu emprego. E sua petulância. Porque eu já estou cheio. Senhor morato! Senhor morato! A amizade com Geraldo Vietri acabou levando Plonka para o cinema. Sua estreia foi no filme Senhora. Com licença. Até que seis meses de Europa deram-lhe algum verniz. Quem a viu e quem a vê. Se não fosse a serança, onde estaria ela agora? Com certeza em alguma janela, esperando que um freguês qualquer... Cala essa boca! Não, Eduardo. Por favor, não, Eduardo. Outro grande sucesso de Plonka no cinema foi no filme O Homem do Pau Brasil, onde ele interpreta um governador de São Paulo. Eu não só autorizo que o senhor utilize o meu modesto estudo como argumento para o seu filme, mas tenho como ponto de honra financiá-lo integralmente, já que se trata de um filme 100% nacional. Prevenido por amigos a respeito, eu tomei a liberdade de mandar preparar pelo secretário das finanças um bônus no valor de 50 milhões do Tesouro do Estado, que terei prazer em assinar e lhe entregar agora. Marcos Plonka se aventurou em todas as atividades que um ator pode exercer, inclusive a dublagem. Dublei vários atores fixos. De novo, dublei a Címbulo de Acusação. Como é que ele chama aquele ator maravilhoso? E foi até que veio uma série chamada Guerra sobre a Água Fresca, que era uma série americana, em que os americanos estavam presos no campo de concentração, era uma comédia. Faziam e desfaziam os alemães, quer dizer, humilhavam os alemães. Tanto que o filme era odiado na Alemanha, né? Chamavam eles de burros. Mas a vocação de Plonka sempre foi o humor, e não demorou para que ele se revelasse o grande comediante que o Brasil inteiro aplaudiu. Como é que o senhor divide os bens? Ó, eu divido em três partes rigorosamente desiguais. Ou seja, parte grandona para Samuel, e as outras partes pequenininhas, assim, ó, para os outros. Dá licença, dá licença. Samuel Blaustein, seu mais famoso personagem, nasceu logo na primeira versão da Escolinha, comandada por Chico Anísio, na década de 90. Éramos de nove, e era um pequeno quadrinho dentro do programa Chico Anísio. Ou seja, o programa dele tinha, e nós tínhamos lá cinco minutos, seis minutos de Escolinha, só. E era semanal. E a coisa de tomar tal vulto, que é uma coisa que você não tem previsão. Você me pediu explicação, eu não sei. E eu não tenho capacidade para dizer. E ele, a Escolinha, depois de um tempo, sobrepujou o Criador. A criatura sobrepujou o Criador. Passa, acabou a Escolinha, acabou. Chico Anísio virou a Escolinha. Marcos Plonca sempre foi uma pessoa discreta, e se manteve afastado de fofocas, ou qualquer tipo de polêmica. Ele foi casado com a atriz Olívia Camargo por mais de 40 anos, com quem teve dois filhos. Marcos usou seu refrão na Escolinha, fazemos qualquer negócio, como título de um show de humor com que percorreu o Brasil. Ela falou, eu sou um sexólogo. Você que é o quê? Fazemos qualquer negócio. Sempre atuante, ele participou como voluntário numa importante campanha de doação de órgãos. Agora, falando sério, a vida sem enxergar não tem a menor graça. Doe seus olhos, economize tudo, menos o amor. No final dos anos 90, Samuel Blaustein volta ao ar, agora na Escolinha do Barulho. Pera, que decepção, eu queria muito conhecer o seu filho. É, mas vai conhecer, vai conhecer-se meu boneca. Atenção? Sim. Opa! Deus, Jansol, que boneca, que boneca mais bonita, hein? É, ela é linda, mas linda mesmo é o que ela faz, quer ver? Quer ver? Pronto. Pô, dinheirinha, louça, colinha. O bordão do Samuel Blaustein, Fazemos Qualquer Negócio, se tornou um dos mais conhecidos da TV brasileira. Mas o ator tinha uma visão muito especial sobre ele e sobre a missão de fazer humor. Fazemos qualquer negócio, tudo foi do lado bom, para ajudar, para colaborar e depender de mim, quando Deus me der força, eu vou fazer as pessoas virem dentro do possível. Plonca não poderia ficar de fora quando a Record resolveu lançar a Escolinha do Gugu. O humor incomparável de Marcos Plonca e seu inesquecível Samuel Blaustein fizeram durante os últimos meses a alegria das tardes de domingo. Isso, fazemos qualquer negócio, eu estou fazendo, isso. O senhor faltou ontem na aula, por quê? O Samuel não veio ontem porque recebeu uma telefonema da INSS, dizendo que eu tinha que ir lá para fazer exame pré-nupcial. O senhor vai se casar, seu Samuel? O professor Gagu está louco da cabeça. O Samuel é casado com o Sara há muitos anos. Então, por que o senhor vai fazer exame pré-nupcial? Eles me chamaram só ontem. O eterno Pão Duro foi o grande personagem da carreira de Marcos Plonca. Eu lembro que ficou muito tempo, eu já fiz novelas, fiz TVs de comédia, fiz várias coisas na minha vida artística, sérias, engraçada, TV de comédia. Mas a Escolinha, como ficou com o mesmo personagem, foi marcante. O jogador de futebol que está num time e faz gol o tempo todo. Então você marca, em si, público, gostava de Samuel. O público gosta, sim, do Samuel Blaustein. Como sempre gostou de todos os papéis interpretados por esse grande ator. Marcos Plonca conquistou o coração de seu público com a mesma verdade que conquistou seus colegas de trabalho. Leal, solidário e sempre bem-humorado, Plonca vai deixar uma cadeira vazia nessa sala de aula. Uma cadeira que ninguém irá ocupar. Bem, Plonca, esteja onde você estiver, eu tenho certeza que a sua alegria não vai morrer jamais. Ela vai ter como gostou de ser a conexão. Se quiserbever. .